De António José Cravo É inútil procurar-te É inútil procurar-te Tu permaneces para além do visível Por vezes, quando abres a janela ao alvorcer Pensa que a Oliveira ali bem em frente poderias ser tu Outras, atravessa o sonâmbulo, o neão das cidadas E julgo verde por entre os vultos que se perdem na noite Outras ainda, fecho os olhos De pálpebras serradas em caro sol E procuro o teu rosto por entre miríadas de pequenas estrelas Mas é inútil procurar-te Porque tu não pertences aqui E eu próprio já nem sei Se por acaso aqui pertencerei também